Nossa, eu não posso acreditar que ele viajou tão longe pra encontrá-la! Você está chorando! Por que? Isso nem é triste! Acho que nunca vi você reagir assim a um filme! Bem, desculpe! Meus hormônios me deixam assim emotiva! Ah, por que eu não consigo abrir essa embalagem? Vou tentar abrir com os dentes! Não funcionou! Minha nossa, agora você está chorando por isso! Você é tão fofa e ridícula! É melhor eu pintar as unhas do meu pé enquanto ainda as alcanço! Ah não! Demorei muito! Já não consigo alcançar! Você está chorando por causa de pintar as unhas do pé! Eu tenho fome o tempo todo! Espere! Não é isso que eu estou com vontade de comer na verdade! Preciso de picles e chantilly! Por que eu preciso colocar chantilly no salame? Na verdade, isso é surpreendentemente bom! Mas agora eu preciso comer os picles também! Nada mal! Mas e essa cebola? Hum, só um segundo! Eu comprei chocolates e confeitos! Vou colocar essa cebola em um espetinho! Hora de mergulhar no chocolate! Depois é hora dos confeitos! Pronto! Ficou super bom! Hora da vingança! Ei! Eu trouxe uma guloseima pra você! Oh, uau! Muito obrigada! Hum, tem um cheiro ótimo! Minha nossa! Isso é nojento! Ah, você caiu direitinho! Parece que é ela quem está chorando agora! Cebola com chocolate é uma combinação ótima! É que eu levei um susto, foi isso! O que te acho, Grace? Tem esmalte por toda parte agora! Ah, já chega! Preciso fazer alguma coisa! Espere aí! Acho que tive uma ótima ideia! Ah, sim! É hora de uma pegadinha épica! Vamos lá! Derrote esse monstro! Bem, ela está super distraída agora! Meu refrigerante tá aqui e estou prontíssima pra trollar ela! Agora vou colocar essa gelatina sem sabor aqui! A tampinha precisa voltar pra garrafa, pra que eu possa sacudir bem! É preciso misturar bem! Ok, acho que já chega! Agora vem o próximo passo! Preciso despejar nesses canudos! Vai ficar ótimo quando estiver pronto! Ok, os canudos estão cheios! Vou levá-los à geladeira para ficarem prontos mais rápido! Agora que vem a parte mais difícil! Esperar! Ok, acho que já deu! Vamos dar uma olhada! Ah, sim! Estão prontíssimos para serem usados! Agora só preciso tirá-los dos canudos! Perfeito! Uhul! Uhul! Parecem minhocas gigantes! Já pra dentro da tigela! Que assustador! Não consigo olhar mais! Pronto! Troquei as tigelas e ela nem percebeu! Espera aí! O que é isso? O que eu acabei de comer? Oh, você está comendo minhocas, é? Então eu vou comer também! Amo a textura gusmenta e mole delas! Que delícia! As melhores minhocas que eu já comi! Você também adora comer minhocas no lanche, não é mesmo, Grace? Oh, minha nossa! Mickey, que nojo! Vou vomitar! Mas o que é todo esse lixo? Quem simplesmente deixa cascas no balcão? Só um segundo! Tem no chão também! A trilha vai indo por todo esse caminho aqui! Por que na prateleira também? Hum, essa melancia está tão boa! Tô cheia! Você comeu tipo cinco melancias ou algo assim? Por que você fez uma bagunça dessas? Não acredito nisso! Como ela pode ser tão desleixada? Acho que é melhor eu começar a limpar! Ups! Bati nesse frasco! Ha! Corante alimentício vermelho! Uh! Tive uma ideia fantástica! Muito bem! Vou colocar um pouco nessas fatias de melancia! E agora vou espalhar com pincel! E espalhando bem, está ficando bom! Muito bem! Hora de colocar esse plano em prática! Ei! Eu trouxe o resto da melancia, caso eu queira terminar com ela! Uh! Ótimo! Obrigada! Eu vou aceitar! Sim! Funcionou! Do que você está rindo? Espere! Por que eu tô toda suja de vermelho? Tem na minha boca também! Da próxima vez você vai limpar a casa! Mas... Ei! Posso beber um pouco? Claro! Vá em frente! Delícia! Ok! Preciso ir! Caramba! Ela bebeu tudo! Caramba! Esse TikTok é tão legal! Ei! Posso tomar um pouco do seu refrigerante? Ah! Bem! Acho que sim! Fala sério! Ela tomou tudo! De novo! Obrigada por isso! Uau! O tempo está absolutamente perfeito hoje! Ei! Me dá um pouco do seu refri! Quê? Não! Não pode ser! Ei! Eu não acredito que você fez isso! Ela é uma... Peraí! Acho que tive uma ótima ideia! Vou precisar de uma balinha de menta! E de um fio dental também! Não muito! Só esse fiozinho aqui já dá! Agora vou passar por uma agulha! Prontinho! E agora vem a bala de menta! Perfeito! Agora vamos para o próximo passo! Minha garrafa de refrigerante está pronta! Vou destampar! Colocar a bala de menta suspensa na boca da garrafa e tampar de novo! Perfeito! Está mantendo a menta no lugar! Ei! Ei! Tudo bem? Oh! Que delícia! Tô com uma sede! Ah! Isso! Quer tomar? Fique à vontade! Ótimo! Valeu! Isso! Lá vai ela! Prepare-se para o vulcão de Coca-Cola! Não! O que está acontecendo? Você está estopada! Eu não acredito que você fez isso comigo! Isso vai ensiná-la! Só um típico sábado de manhã em casa! Meu único e verdadeiro amor! Mana? Uéééé! O que agora? Por que você não brinca comigo? Meu unicórnio! Ele vai brincar comigo! Tão alto! Não consigo alcançar! Ei, mana! Não consigo fazer nada em paz! É isso que você quer? Aham! Você é muito baixinha! Pois bem! Muito baixinha, é? Vou mostrar pra ela! Nem tão baixinha assim pra pegar isso! Quanto recheio nesse carinha! É exatamente o que eu preciso! E pronto! Conheço minha nova sósia! Não se preocupe! Você pode pegar meus sapatos! Com certeza usamos o mesmo número! Pronto! Que pesado! Para o chão! Isso! O que houve? Bela? Ela tá morta? É tudo culpa minha! E agora ela se foi pra sempre! Ela realmente me ama! Ei, mana! Ainda bem que você tá ok! Vou te dar tudo o que você quiser! Sim! Tô pronta pra ganhar esse jogo! Uau! Que bola bonita! Ei! Aqui! Uma ajudinha? Com certeza! Aqui vai! Talvez como se fosse uma bola de vôlei! Uau! Ele tá tentando arduamente! Obrigada! Ela foi legal! O que você tá olhando? Cai fora! Quem disse que você poderia parar? Andando! Ah, sim! Esse sim é um banco confortável! O que está acontecendo ali? Ele foi intimidado e teve que sair do banco! Quer saber? Acho que tive uma ideia! Só vou precisar prender essa linha na bola! Agora estou pronta pra dar uma lição àquele valentão! Ei! Você pode me ajudar? Tudo bem! Acho que posso! É hora de mostrar como um atleta de verdade faz! O que aconteceu? Quer dizer, era bem isso que eu queria fazer! Ai meu Deus! Ele caiu! Não pode ser! Ele rasgou o short também! Bem feito! Isso foi por você! Você pegou ele! Obrigado! Ela está dormindo! Vou colocar a barata falsa bem aqui! E agora vou usar essa pena para acordá-la! Não, gatinho unicórnio! Pare de fazer cócegas! Ela está quase acordando! Vou me esconder! O que está acontecendo? A minha nossa! Socorro! Isso é horrível! Você gritou tão alto! Não acredito que você fez isso comigo! Ei! Venha e pegue seu sanduíche! Aqui está! Obrigada! Parece ótimo! Ali vai ela! Vai dar uma mordida! Hã? O que é isso? Ah! Insetos! Insetos! Essa foi demais! Aproveite o resto do sanduíche! Só um segundo! Já sei o que eu posso fazer! Muito bem! Eu tenho uma tigela e um pouco de leite! Pronto! Agora vou pôr gelatina! Essa é a quantidade certa! E agora um pouco de corante alimentício! Poucas gotinhas de vermelho já resolvem! Vou misturar e deixar descansar um pouco! Agora preciso de uma forma! Essa forma de bolo de silicone deve funcionar! Mas primeiro preciso colocar essa tarântula falsa! Aí vai! Já está escondida! Não dá pra ver! Agora vai pra geladeira! Pronto! Ei! Eu fiz uma sobremesa divertida! Venha pegar! Tcharam! Uau! Parece super deliciosa! Eu vou pegar um pouco! Espera! O que é isso? Não, não, não! Aranha! Tem uma aranha enorme dentro! Agora quem está gritando por causa de insetos falsos é você! Valeu todo o esforço! Acho que estou pronta! Ufa! Só um retoque aqui! Nos encontramos novamente, Gina! Ficando bonita, hein? E... Pausa! Hã? Você está maquiada! Mas e o seu cabelo? Mas e o seu cabelo? Uso o nível 5? Ou talvez apenas o 2? Não tenha medo! Vai ser divertido! Só um pouco aqui em cima! Isso mesmo! Desse jeitinho! É uma realidade! É um dos meus melhores trabalhos! Espero que você goste! Hã? 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 Hilário! Todo mundo vai pirar! Oh-oh! Você está tremendo muito aí! Calma, Gina! Calma! Brian! O controle é meu agora! Ah, não! Beleza! O jantar está servido! Vai com tudo! Eu quero o maior pedaço! É? Já estou com água na boca! Uh! Não! Oh! Vamos ver se você está mesmo com fome! Haha! Vou pegar isso para mim! Valeu! Hum! Primeira mordida! Hum! Oh! Hum! Hum! Pode ficar com a borda, tá? Fatia número 2, por favor! Hum! 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 Desculpa! Só que não! Eu estava com fome! Uh! Delícia! Oh! Hum! Oh! Quase esqueci! Pronto! Hahaha! A borda é a pior parte! Bom dia, mundo! Ah! Maravilha! Yeah! 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 O que é isso? Uh! 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 Haha! É o show do banho do Brian! Vai levar um tempão! Ah! Que cara mais sujo é esse? Olá! Brian! Oh! Yeah! Bora! Oh! Oh! Olá! Fones de ouvido! Eu sabia! Uh! 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 Brian! Oh! Yeah! Brian! Yeah! Yeah! Oh! Yeah! Cansei de jogar limpo! Ei! Tá me ouvindo? Ah! O quê? Olha a pausa! Não! Por favor, não! Espero que você esteja gostando do banho! Mesmo que aconteça uma ligeira mudança de temperatura! Uh! É bom pro fluxo sanguíneo, sabe? Ha! Tá pronto pra isso? Não! Vou usar o saco todo! Acha que acabou? Uh! Tô longe de terminar, Brian! O resto do gelo tá nesse balde! Uh! Uh! Seu banho acabou agora? Uh! Uh! Aqui! Uh! 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 Bom dia, mundo! Vamos controlar o hálito matinal! E ela já está aí? Ela tá escovando os dentes, né? Eu vou entrar! O que é mais assustador do que uma aranha? Uma aranha na sua cabeça, é claro! Isso é uma... Ah! Sai daí! Que nojo! Oh! Que dia! Tá passando o meu programa favorito! E aí, estamos um pouco alegres demais aqui! Até mais! Uh! Aranha! Uma aranha de plástico? Luna, cadê você? Isso foi muito fácil! Eu vou me vingar dela! Eu preciso disso, disso, disso e de muitas dessas! É hora de preparar o cenário! Assumo suas posições, pessoal! Eu vou me vingar! Eu vou me vingar! Ela está vindo! O que eu faço? Tá na hora de um pouco mais de ação de aranha! Ela nem tá aqui! Oh! Arrasar! Ela deixou essa comida aqui? Parece que tá na hora do almoço! Como se isso fosse me assustar! O que é isso? Tô segurando uma cobra? Não há nada pior do que cobras! E aí? Curtiu essa, Luna? Tão simples! Eu sou assustador demais! Ei! O que você tá assistindo? Ai! Que medo! Pronto! Bem melhor! Que diabos é isso? Eu estava vendo filme! É sério? Ah, não! Isso é chato pra caramba! Eu disse que estava assistindo! Poxa vida! Por que você insiste nisso? Se está com tanto medo! É, mas eu cheguei primeiro! Então, escolhe a minha! O refri acabou! Vou pegar mais! Espera! Vou levar o controle remoto! Não! Não leve o controle! Não acredito que ela não me deixa ver outra coisa! Até quando ela não tá aqui! Vou comer a pipoca, então! Pensando bem... Acho que vou pegar uma testa nela! Ok! Vou tirar essa mesa daqui! E substituí-la por esses dois cavaletes e uma placa de papelão! E depois corto um círculo no meio! Ok! Agora vou cobrir com um forro de mesa! O buraco vai ficar escondido! Vou precisar usar essa tesoura pra cortar o tecido! E pra finalizar, este balde falso de pipoca! E hora de despejar a pipoca aqui dentro! Uh! Veja como ficou incrível! Não! Ela já tá voltando! Preciso ocupar meu lugar! Ufa! Bem melhor! Eu estava com uma sede! Pode ser! Que balde gigante de pipoca! Vou pegar! Que diabos é isso? É melhor dar uma olhada! Boo! Uma cabeça! Uma cabeça na pipoca! Já que ela gosta tanto, dei um susto nela! Hora do lanche! Brian! O quê? O Kevin me chamou para um encontro! Urgh! Ele não pode me ver assim! Respira! Inspira! E expira! Melhorou? Ei! Chega pra lá! Nossa! Depilação! Cheque! Eca! Lábis macios a caminho! Essas unhas estão horríveis! Bem na hora do meu lanchinho! Urgh! Nojento! Dá licença! Que insuportável! Hum... Eu tô em dúvida! Melhorou! Mas... Ah! Continua ruim! Agora sim! Tim, tim, tim! Ok! Últimos ajustes! Tá! Eu não tenho outra escolha! Pronto! Finalmente! Achei que você nunca ia parar de se mexer! Uh! Isso pode ser divertido! Você devia usar mais essas coisas! Isso vai no nariz também, certo? Perfeito! O que é isso? Ah! Beleza! Ah! Não! Não se preocupe! Só tô rabiscando! Hihihi! Esse bigode tá melhor que o meu! Mas tá faltando alguma coisa! Ah! Claro! Preciso registrar as evidências! Você não vai querer esquecer isso! Diga X! Aposto que o Kevin vai ficar super animado! É enviado! Ok! Resolvido! Oh meu Deus! Não! Ele me dispensou! Clássico! Você! Pausa! Vamos lá! Acabou a diversão, Brian! Tudo bem! Opa! Pelo menos alguém aqui! Ah! Já são cinco! Esse frango está divino! Posso comer todos os dias! Hum! Essa comida está tão deliciosa! Hum! Não tô me sentindo muito bem! Assim me sinto melhor! Vou precisar de uma soneca tarde! Ela tem que ir! De jeito nenhum! Ela não pode vir aqui! Ei! Tenho uma ideia! Isso deve manter a Betty longe! Ela! Vai atender! Pronta! Vamos fazer isso! Vai ser tão bom! Me ajude! Sofia! Sofia! O que aconteceu? São as pernas do Theo! Vai ajudar o Theo lá em cima! Já estão indo! Ai meu Deus! Volte lá! Vá! Estou chegando! Aqui! Precisa de ajuda com esses pés? Theo? Isso não tem graça, pessoal! Tudo bem! Alguém quer tentar responder essas aqui? Caramba! Não olhe pra nós! Não! Por favor, não! Eu não posso suportar tanta pressão! É impossível! Jared! Eu? Sinto muito, mano! Aqui está! Deixe-me ver! Opa! Acho que acabou a tinta! Ah! Então experimente um destes! Bem, não deu certo! Acho que vou tentar de novo, então! Ah! Kevin! O que? Socorro! Estou morrendo aqui! Ah! Aqui vai! O que? Uma laranja? Pegue! Opa! E agora? Parece tão saltitante! Tem um certo ritmo! Da hora! Mas... Ah! O que eu faço com isso? Abra e esfregue! Ah! Abra e esfregue! Que bom que é bem suculenta! Meu braço já está ficando cansado! E agora? Ah! Senhorita Howard? Não está funcionando de novo! Veja! Não funciona! Deixe-me tentar! Não escreve? Estranho! Ok! Sente-se! Você me salvou, cara! E aí, pessoal! Mudando para o giz agora! Não! Hum! Ah! Onde você conseguiu essa coisa? Eu estou no controle agora! Adeus, maçã! Ei! Quer dividir? Não! Ei! Essa garrafa é toda minha! Você é má! Hum! Hum! Ah! Tão refrescante! Tô nem aí! Isso são doces? Os mentos fazem aquele truque! Que seja! Ah! Por que não tô bebendo? Só um efeito colateral de estar em pausa! Não quer dividir comigo? Veremos! Ah! Só preciso de um mentos! Nada mais! Viu? Eu divido meus doces com você! Bem no alvo! Direto no nariz, senhoras e senhores! Deve doer, cara! Foi incrível! Ah é! Você ainda é uma estátua! Ah! Minha blusa nova! E meu cabelo! Aham! Você tá doente da cabeça, Brian! Hum! Muito bom! Ah! Olha só! Você comendo uma salada! Tão saudável! Estou tão orgulhosa de você! Ah! Que tornado atingiu essa pia! Você não lavou os pratos! Ah! Tudo bem! Vou fazer isso agora! Não posso nem almoçar tranquila! Do que essa coisa me lembra? É esponjosa e fofa! Assim como aquele bolo ali! Eu sei exatamente o que fazer! Você gosta de bolo? Comece com um pouco de corante alimentar verde! Misture bem na água, até que fique verde escura! Faça a mesma coisa com amarelo! Agora é hora de pincelar no bolo! Um lado será amarelo brilhante! Use bastante pra garantir uma cor vibrante! Agora vamos ao outro lado! Mas dessa vez usaremos o verde! Já lhe parece familiar? Uma das minhas melhores obras! Ela está vindo! Então? Por que a louça ainda está suja? Você ficou parada aí esse tempo todo? Ah! Esponjas são tão deliciosas! Não! Por essa eu não esperava! Você não gosta? Está tudo bem, mãe! É só o bolo tingido, está vendo? Só safadinha! Eu não resisti! Hum! Pão de ló! Bebida pra ninguém roubar! Pronto! Agora vou guardar dentro da geladeira pra ficar geladinha! Parece que ela finalmente foi embora! Vou tomar a bebida dela agora! O que é isso? Uma etiqueta? Como se isso fosse me deter! Hora de matar minha sede! O suco de maçã é tão bom! Delícia! Ela nunca vai saber quem foi! Eu vou tomar um pouco do meu suco! Pera aí! O que aconteceu? Ela bebeu o meu suco todo! É melhor colocar nome no meu chocolate também! A carinha furiosa vai mostrar que eu estou falando sério dessa vez! Pronto! Isso vai detê-la! Ela guardou mais alguma coisa na geladeira! Isso! Uma barra de chocolate! Não acredito que ela achou que essa carinha iria me assustar! Ei! O que você está fazendo? Não vi meu nome aí? Ela não presta! Não aguento mais! Tenho que fazer alguma coisa! O que ela está colocando na geladeira dessa vez? Ei! O que você está colocando aí? Está me ouvindo? Ah! Socorro! A cara que ela fez não tem preço! Mais um ponto! Mãe? Esse é o Chris! Outro namorado! Obrigada, querido! Bem-vindo à minha casa! Ok! Já chega! Sente-se, por favor! Sua casa é incrível! Estou tão apaixonada! Não sobe o meu teto! Ha! Muito melhor! Já chega de atividades! Eles estão muito próximos! Suco fresquinho! Bem na hora, hein, mãe! Oh, que triste! Você não gosta das minhas regras? Ok! Eu saio! Minha bebê não precisa mais de mim! É tão triste! Olá! É ela! Aham! Sim! Claro! Eu comi alho cru? Tenho que desligar! Bingo! Se você picar, cabe dentro de um morango! E ninguém nunca saberá! Perfeito! Ranchinho saudável? Eca! Parece que você está com fome! Não, não! As visitas primeiro! Valeu! Vou querer! Pode comer, querido! Hum! Que interessante! Nunca pebi uma fruta assim! Bom proveito! Tchau, mãe! Finalmente sozinhos! Oh! Que cheiro é esse? Nossa, gente! Mais um ponto pra mamãe aqui! Isso! Vamos lá! Tô tão perto! Eu tenho que ganhar essa! Oh! Oh! Inacreditável! Ah! Ah! Vamos tentar novamente! Hum! Que cheiro bom! Ah! Você tá de brincadeira? Olha o que você fez! Você vai pagar por isso! Uhul! Só mais uma jogada! Vamos! Ah! Ok! Só mais uma! A décima vez é a melhor! Eu acho que não! Vamos pausar esse jogo! Oh! Não consigo mexer os dedos! O que tá acontecendo? Ah! Não quero uma pausa, hein? Bem! Eu pausei tudo pra você! Ah não! Ele tá morrendo! Oh! Que tristeza! É... Ele morreu! Bem triste, hein? Até mais! Ele já sofreu bastante! Você acha engraçado? Isso vai ser verdadeiramente épico! Até mais tarde, mamãe! Uhul! Te peguei, hein? Muito assustador! É muito fácil! Eu sei como assustá-la de verdade! Vai ser tão bom! Uhul! Quase tive o ataque cardíaco! Te peguei de novo! Tchau! Ele é tão irritante! Tudo isso por nada! Espere um minuto! Eu sei como fazer um bom uso disso! Theo! Leve o lixo pra fora, sim? Por que eu? Ele nem imagina! Tanto faz! Acho que alguém tem que fazer isso! Até que é bom sair! Uhul! Não! O lixo! Ok! Você me pegou! É super engraçado, você não acha? Como ela se encaixou lá? Vocês pensam que são espertos? Não na minha sala de aula, entenderam? Ai, que estraga prazeres! Essas crianças irão me agradecer um dia! É só esperar! Mas... Isso é difícil! Isso é difícil! Kevin! O professor tá mais entediado que nós! Vamos nessa? Sim! Hora do batom! Muito bom! Shhh! Vamos! Com muito cuidado! Pé por pé! Ele tá desmaiado, hein? Ah, não! Você vai pelo outro lado! Cuidado! São só algumas listras! Aposto que isso faz cócegas! Ok! Coloque a cabeça de volta agora! Perfeito! Sim! Ficou ótimo! Vamos lá! Nós somos gênios! Acalmem-se! O que vocês dois estão olhando? Vocês devem se preocupar com as questões do teste! Fica fria! Fica fria! Ah, essas cores não combinam comigo! Ah, meu Deus! Uau! Ah, eu também não gostei desse vestido! Ah, meu Deus! Aquele casaco é maravilhoso! Adorei o tecido! Isso! É exatamente o que eu estava procurando! Ei, Mickey! Solta! É meu! De jeito nenhum! Eu vi primeiro! Solta! Isso! Ganhei! Ah, que decepção! Ele combina certinho com meus óculos e todo o resto! Ela se acha a última bolacha do pacote! Ah! Oh, ei! O que temos aqui? Shhh! Não conte pra ninguém, mas vou pegar você emprestado para uma pegadinha! Já troquei de roupa! Agora é só ajustar o chapéu e esperar! Fiquei maravilhosa com esse casaco! Agora é minha chance! Só um tapinha! Quê? Que diacho foi isso? Pensei que alguém tinha dado um tapinha no meu ombro! Esse casaco é um arraso! Ah! Agora eu senti alguma coisa, tenho certeza! O quê? Mas não tem ninguém aqui! Só eu! Acho que estou imaginando coisas! Está funcionando! Preciso continuar! Quê? Ah, não! 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 E com o casaco! Preciso dar fora daqui! Isso! A pegadinha foi um sucesso enorme! Deu bem! Oi, Grace! Eca! Quanta comida ruim você está comendo! Rui! E esse seu monte de folhas aí? Que nojo! Hum! Eu amo abacates! Eles são fonte de gordura boa também! Vamos lá! Direto para o liquidificador! E agora preciso colocar os outros ingredientes! Que nojo! Eba! Tá pronto! Agora só preciso de um copo! Uh! Essa vitamina tá deliciosa! Aposto! Pronto! Acho que já dá! Hum! Isso me deu uma ótima ideia de pegadinha! Que nojo! Mas tenho que enfiar meus dedos no copo dela! Isso! Esse é o tom perfeito! E agora o meu celular! Isso! Com a tela verde! Parece que estou sem dedos! Ah, não, Mickey! Olha o que aconteceu com a minha mão! Quê? Sua mão? Ah! Ah! Uau! Ela desmaiou! Alô? Sim! É a Mickey de novo! Ela desmaiou! Sim! De novo! É! Você pode vir rápido? Uh! Não resisto a um homem de uniforme! Oh! Cuidado! Não tropece na Mickey! Espera! Essa é a minha paciente? Sim! Pois é! É ela! Deitada no chão! Ah! Bem! Vamos ver o que eu posso fazer! Olá, Mickey! É hora de acordar! Uau! Um príncipe de verdade veio me salvar! Ah! Não! Eu sou apenas um médico! Acho que você bateu a cabeça! Vem cá agora! Vamos levantar você! Ah! O que é isso? Ah! É sério? Que médico frouxo! Ah! Grace! Você foi longe demais! Você está brava porque não foi você que teve a ideia! Deixa pra lá! Tem alguém aí? Eu estou muito apertada! Não sei se consigo segurar! Não! Definitivamente não deu! Que vergonha! Acabei! Ah! Oi, Sofia! Até mais! A coragem desse cara! Já sei! Ele deu a largada para os jogos de banheiro! Seja feita a vontade dele! Isso faz bagunça, mas vale a pena! Belo toque, certo? Ah! Ei! Estou indo pra cozinha! O que houve aqui? Isso é realmente abominável! Eu acho que vou vomitar! Sim! Eca! Sofia! Vamos ao gran finale! Você está doente ou algo assim? Espere! O de cereal! Espere um segundo, queriquins! Já vou te dar uma guloseima! Aqui está! Você é um gatinho tão bom! Oh! Você trouxe o queriquins! Que fofo! Peraí! O que aconteceu com o meu leite? Acabou! Meus planos de comer cereais foram arruinados! Ei! Acalme-se! Você está perturbando o queriquins! Não posso acreditar que ela deu meu leite pro gato! Acabei de ter uma ótima ideia! Vou moer esses biscoitos! Tudo bem! Aqui está! Biscoito em pó e migalhas! Agora coloco um pouco nessa tigela! E um pouco de cacau em pó também! E leite condensado vai deixar ótimo! É hora de misturar! Eu meio que gosto dessa meleca pegajosa! Perfeito! Está pronto pra ser moldado! Parece bem real pra mim! Agora basta colocar na caixa de areia! Haha! Eu sou um gênio! É hora de chamá-la aqui! O que você quer? Você precisa limpar as cacas do queriquins! Mas eu... Eu pensei que já tivesse feito isso! E parece que você limpou? Acho que não! O quê? O que você está fazendo? Você acabou de comer... Vou vomitar! Funcionou super bem! Isso ficou uma delícia também! Tem alguma coisa pra beber por aqui? Bem, isso não é um bom sinal! Ei, onde você conseguiu isso? Esse é meu suco favorito também! Posso tomar um golinho? Não! Pegue um pra você! Que egoísta! Vou pegar um cheio só pra mim, então! Sim! É todo o meu! Por que ela é tão egoísta, afinal? Talvez eu possa lhe dar uma lesão! Eu só preciso de um extensor de canudo! Após colocá-lo no canudo, o empurro totalmente para baixo! Agora a diversão vai começar! O canudo está bem escondido! Ei, Lily! Quer ver um truque? O que? Posso passar suco pelos meus ouvidos! Espere! Isso é mesmo possível? Não está passando! Você me enganou! Agora tenho que lavar meu cabelo! Isso deve mudar suas atitudes! Os balões são os melhores amigos dos brincalhões! Ele está vindo! Sente aqui! Valeu! Não! Meu almoço! O que foi que aconteceu? Jared! Relaxe! Foi divertido! Já acabou? Eu volto logo! Como eu vou comer isso? O Jared adora balões, certo? É, eu posso entrar nesse jogo também! Não vou precisar disso! Isso se encaixa perfeitamente aqui! E com os condimentos certos! Ele não vai notar que não tem salsicha nenhuma! Vamos ver se ele vai gostar! Novo refrigerante para um novo homem! Hum! O quê? Que tipo de cachorro-kate é esse? Eu simplesmente não consigo ficar sério! Obrigada por comprar conosco! Tchau! Que dia tarefado! Olha só todas essas coisas! E quase nenhum funcionário! Quem paga, afinal? Ah! Posso te ajudar? Gostou do colar? Na verdade, eu estava só admirando! É mesmo? Aqui só aceitamos clientes que pagam! Eu sei como dar um jeito nela! Não tem ninguém na loja? Significa que é hora de ir às compras! Eu adoro os joias grátis! O salto vermelho e a bolsa combinando! O que mais? Achei! Um manequim? É, gostei! Ei! Estranho! Essa coisa está viva! Desculpa! Aqui! E não volte mais! O que mais? Tchau! L askeda! O que é isso?